Fala pessoal tudo bem com vocês meu nome é Alan e pelo título do vídeo aí você já deve saber do que se trata o vídeo né então direto grava vídeos aí com camisas aleatórias e tudo mais decidi fazer uma camisa do canal peguei fiz igual já tô até usando ela aqui tá com a logo do nosso canal aí tô muito satisfeito tô mostrando para vocês aqui é uma coisa bem simples né mas querendo não eu fiz para mim para nós que o nosso vídeo aí ficar mais bem feito né enfim esse vídeo é para tá mostrando vocês ó tá vendo rod né para quem não sabe meu nome é Alan Rodrigo aí eu sempre usei muito questão do rod em cabaniques de jogo e tudo mais acabei gostando eu achei diferenciado para não ficar lá Rodrigo no canal aquela coisa toda sendo que eu comecei até assim aí acabou que o rod achei legal coloquei rod e tudo mais gostei símbolo do YouTube né claro canal rod bacaninha atrás dela eu vou tá mostrando para vocês aqui coloquei o tá vendo aqui a camisa atrás dela coloquei o logo do YouTube tá vendo aqui atrás aqui ó beleza e é isso passando aqui nesse vídeo só para mostrar para vocês vocês mesmo tá bom a camisa bacaninha tá os vídeos nossos aí ficar cada vez melhor então é isso pessoal um vídeo bem simplesinho mesmo gostei bastante quem tiver interesse também vendo entra em contato comigo nos comentários aí que a gente vai estar interagindo mais dependendo da procura vou ficar fazendo alguma coisa mais mais oficial para tá vendendo para nós e tudo mais breve vou tá fazendo um boné também para estar usando mesmo enquanto quem sabe até outras peças adesivos e tudo mais aí a medida do possível tá mostrando para vocês beleza então é isso valeu quem puder se inscreva no canal aí deixa seu like que vai estar ajudando muito o canal a crescer em breve só conteúdo top vou comprar uma câmera melhor o microfone melhor e tudo mais atenção é sempre tá melhorando o vídeo beleza então é isso galerinha brigadão até a próxima